Hoje a Carbogrim é especializada em ingestão de resíduos plásticos, beneficiando esses plásticos, procurando agregar valor nesses plásticos para transformar ele em matéria-prima para outras unidades. Então nós pegamos às vezes embalagens, nós lavamos, nós separamos, nós classificamos, fazemos a moagem, hoje, posteriormente haverá extrusão e consequentemente será injetado para um novo produto, podendo virar uma nova cadeira, uma nova garrafa, podendo virar um cabide, um banco. Então você tem hoje milhares de possibilidades de transformação através de material reciclado. A gente tem que trazer tecnologia que já existe por aí, comprar, contratar essa tecnologia, instalar essa tecnologia e imagina que isso não é barato, isso é caro. Então a gente tem que contar com o BNB que dá o financiamento, o FNA Inovação, ele tem um prazo de carência interessante, ele tem um prazo de pagamento muito interessante que encaixa nesse nosso objetivo. Crescemos a nossa produção, não houve necessidade de reduzir gente, pelo contrário, contratamos mais gente porque nós estamos conseguindo absorver mais mercados e também conseguindo comprar mais material das cooperativas. Nós tínhamos uma dificuldade pela nossa deficiência de equipamento. E nós sabemos que nós temos que estar sempre atentos para as evoluções tecnológicas, buscando inovações, buscando o que tem de mais moderno para realmente estarmos sempre atuando e crescendo. Consequentemente, o banco contribuiu para a gente pudesse agir rapidamente na plantação da fábrica. Eu acho que sem essa linha a gente talvez não estaria onde está. A gente pretende crescer muito ainda nesse setor e uma linha com uma FNA Inovação é adequada para o nosso desenvolvimento. A gente pretende crescer muito bem, mas não é muito bom, mas não é muito bom, mas não é muito bom, mas não é muito bom.